MÚSICA 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 Muitas vezes nós estamos fazendo história e não presentimos que estamos escrevendo, marcando um momento importante na história do nosso país e do nosso povo. Ciro Lopes, ao lado das suas qualidades, do seu patriotismo, da sua experiência, sem experiência jamais conseguirá enfrentar a complexidade dos problemas do nosso país e a esperteza dos que aliados aos interesses internacionais estão aí depenando o povo brasileiro. E com a garra da nossa gente, nós chegamos à vitória e você também vai chegar à presidência com a garra desse povão que está aí por toda parte. MÚSICA 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 MÚSICA